O amor tudo sofre, tudo quer, tudo espera e tudo suporta. E através desse versículo eu resolvi expressar o quanto eu te amo. É tanta emoção quanto você fazendo seus 15 anos hoje. Pra mim também, eu sou muito emocionado. E às vezes eu preparei coisas pra falar pra você que eu não dou conta de falar agora. Você sabe, mas você sabe que eu sou um pai, que te amo muito. E você pra mim é tudo. E eu te desejo muita felicidade. E que você seja uma menina linda, maravilhosa, que nem você sempre foi. E eu te amo muito. Mas mesmo assim, que fique mais velhinha, Para mim, você continuar sendo sempre a minha linda princesinha. Eu me lembro que até mesmo antes de você nascer, eu já te amava. Sempre fomos de personalidade muito diferente. E confesso que nem sempre é fácil lidar com nossas diferenças. Mas o amor que nos une é maior que tudo isso. Tem coisas que não dá pra expressar em palavras. Mas eu sinto todos os dias com nossas convivências. E nos mínimos detalhes, eu consigo perceber o quanto você é uma menina linda e cheia de valores. Enfim, se for pra eu falar tudo o que você significa pra mim, Eu gastaria todas as palavras. Ainda faltaria para definir como você é importante pra mim. Mas eu estou aqui pra te desejar toda a felicidade do mundo. E que você seja sempre assim, feliz, íntegra, justa e companheira. Curta seus 15 anos que eu te ajudei a preparar com tanto amor. Pois tudo o que eu fiz foi para essa festa estar tão linda. Foi porque eu te amo e que eu te quero feliz. E que eu te amo e que eu te amo. Olha só que você. Você parece que meu próximo erro. Loves a game, wanna play. No money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors, lie. And I know you heard about me, so hey. Let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless. Don't take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby. I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep your second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy. But you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless. You'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby. And I'll write your name. Aie! Palmas para misada! Aplausos